Galera, estamos aqui em mais um vídeo pra falar de notícias que acabaram de sair, de rumores que acabaram de sair pra deixar a gente louco, porque essa é a internet, esse é o canal, todo dia com notícias novas, incríveis e rumores novos pra gente tá falando aqui, porque sim, Andrew Garfield, Tom Holland e Tom McGuire já deram entrevista e a gente já fez um vídeo aqui no canal, entrevista maravilhosa, eu fui dublando, eu fui traduzindo né, eu fui traduzindo ao mesmo tempo, então vamos lá assistir, conferem lá, porque agora aqui nesse vídeo a gente vai falar de Dr. Dr. Estranho 2, vai falar de The Flash finalmente e ainda vai falar também de Homem-Aranha, sim, Homem-Aranha, então conto muito com o like de vocês aí, pra se inscrever no canal, compartilhar pra galera, pra ajudar a gente pra caramba esse ano, porque vem muita coisa top esse ano, a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que o filme de The Flash, né, da Warner Bros, que vai ter The Flash, é basicamente The Flash no Multiverso da Loucura, basicamente é isso, e a coincidência do filme de The Flash sair no mesmo ano em que teve Dr. Estranho 2 no Multiverso da Loucura, dois filmes de multiverso, no mesmo ano, e se você for pegar E não era pra ser E não era pra ser, não tava previsto assim, ninguém teve ideia com o Jun, tava tomando um chá, Kevin Feige e a galera de C tiveram ideia junto, não, não, e se você for pegar em 12 meses, a gente vai ter Homem-Aranha no Way Home, Dr. Estranho e The Flash, três filmes sobre o multiverso Tamo feliz, né Eu tô amando O filme de The Flash vai lançar em novembro, e olha só o que tá acontecendo A DC Comics, ontem, acabou de lançar ali pra galera, convidando as pessoas, né, pra assistir a cabine de testes para The Flash E ela pediu pra galera assistir alguns filmes, pra eles entenderem o que está acontecendo ali no filme, né, pra eles já meio que saberem assim, né, e esperar o que vai acontecer no filme Ela pediu, simplesmente, pra galera assistir os seguintes filmes, Daniele Desliga só, o mais legal, assista o filme da concorrência, Spider-Man no Way Home Basicamente, galera, vai lá dar dinheiro pra Marvel, beleza, vocês tem que estar, pelo menos, assistindo o filme de Homem-Aranha no Way Home Não, mas é só pra ver como realmente não tem concorrência, né Exatamente, mano, eu acho que foi o quê, eu acho que foi o Eric Kubor, que ele falava que ele fazia várias reuniões pra galera ir na CCXP E ele falava que todo mundo era amigo de todo mundo, a galera da Marvel dentro da DC, da DC dentro da Fox, todo mundo junto assim, ó Uh, 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 é geral, não tem concorrência lá, todo mundo sabe de tudo que tá acontecendo Então, basicamente, falava pra assistir Homem-Aranha no Way Home, por quê? Porque, simplesmente, tem um multiverso, tem três Homem-Aranhas E o que vai acontecer em The Flash, a gente já viu nos trailers aqui, que a gente já fez análise do trailer de Flash aqui no canal Tem dois The Flashs, e vai provavelmente ter três Batmans, dois Batmans, né O do Ben Affleck, o outro Batman lá, ó, lá, do Michael Keaton Vai ter o Batman do Michael Keaton e o Batman do Ben Affleck, no filme Dois Flashes, Supergirl, e talvez tenha Superman, não sei, enfim Aí, beleza, falou pra assistir Free Guy, nem eu assisti Free Guy ainda Basicamente, é um universo dos jogos dentro dos jogos e tudo mais, sei lá, nem eu assisti Free Guy Provavelmente, por causa das referências absurdas que deve ter esse filme, né Tem aqui, ó, pra falar, pra outra, outra concorrência, ó lá, vai lá assistir filme da Sora e também Venom 2, que haja carnificina, por quê? Tem dois Venom idênticos também O Venom que sai dentro do Venom, que é o carnificina Então, basicamente, tem dois Venom Esquadrão Suicida, aí eu penso, qual esquadrão suicida? Esse aqui é o The Suicide Squad, que é o do James Gunn Aí pode ter conexões com o Esquadrão Suicida do James Gunn E aqui, a Warner Bros. já começa a criar o universo dela? Porque aí se a Warner Bros. começar a criar o universo dela conectado de fato Aí, meus amigos, podem esperar que vai ter muito vídeo no canal sobre a DC também Porque o que a gente mais faz aqui é falar de conexões dos universos dos filmes Um filme conectando, daí vai dar, ó, daí vai dar gosto de fazer vídeo da DC Porque daí se tiver conexões, aí eu vou pirar pra caramba, mano Aí, ou pode ser Esquadrão Suicida lá do... do outro Esquadrão Suicida Porque o Flash aparece naquele Esquadrão Suicida antigo Então pode ser isso também Aí, Mulher Maravilha 1984 A conexão que tem aqui, não faço ideia O mais provável, Daniela, é que possa ser porque o quê? A gente assistiu o Flashpoint Tem lá Mulher Maravilha lá, que mata o Aquaman Por quê? Logo em seguida tá Aquaman ali também Então, tô achando que eles podem adaptar pra caramba A animação ali do Flashpoint e tal Que vai ter a Mulher Maravilha lutando contra os Atlantes Nossa, ia ser da hora, hein? Ia ser da hora, hein? Até porque vai ter Aquaman 2 ainda esse ano também Então, meu Deus Mas é muito provável que é porque os atores vão aparecer, né? Provavelmente, provavelmente Ou vai aparecer, assim, uma referência aos caras Ou pelo menos, realmente vão estar importantes na trama também E aí, falando de Shazam e Avas de Rapina Que a esse aqui eu não faço ideia o porquê Será que é por causa da Arlequina? Pode ser Ou de alguma outra personagem de Avas de Rapina, né? Enfim, é interessante porque eu tô empolgado Se sair mais coisas sobre o The Flash eu vou fazer aqui Porque The Flash é meu segundo herói favorito Ao lado do Homem-Aranha Então, se sair coisas eu vou fazer aqui no vídeo Pode ter certeza Mais coisas novas aqui que estamos falando É que tem um rumor rolando por aí Que o maior segredo que a Marvel tá conseguindo esconder em Doutor Estranho 2 É uma variante do Wolverine E não só isso Uma variante do próprio Hugh Jackman Ou seja Eu não compro essa Daniele, teve aí um encontro do Hugh Jackman com o Kevin Feige um tempo atrás E eles tiraram foto juntos Eu tô achando que esse rumor surgiu daí Entendeu? Porém, o cara pode não estar no filme E a galera tá criando esse rumor por causa dessa foto em si Aí já dá aquele... Já dá aquela, né? Mas... Não, mas... Vamos concordar, Daniele? Se o Hugh Jackman aparece com o Wolverine no universo da Marvel E dá a insinuar que ele vai continuar dentro do universo da Marvel Aí eu piro Eu piro um Wolverine idoso Mas o cara tá marombado Cheipado Dançando, fazendo show a rodo Que, meu O cara aguenta mais uns 10 anos fazendo filme aí, entendeu? Eu topo Eu topo o Hugh Jackman como Wolverine E se tiver no filme Eu vou curtir Tanto é que teve um roteiro vazado Que falava que tinha o Hugh Jackman como Wolverine em Doutor Estranho 2 Que a gente vai fazer vídeo aqui no canal também Aguarde Se inscreva no canal Pra não perder esse vídeo Porém My Tiny Tiny Hello Falou que assim Não é porque talvez ele não esteja no filme Mas talvez porque ele seja em guerras secretas Tipo assim É o maior segredo de Doutor Estranho Porque ele não tá no filme Mas sim, talvez, em guerras secretas E não é a primeira vez que o My Tiny 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 Hello diz isso E tipo, já diz ó Há muito tempo que o Wolverine iria voltar pro universo da Marvel Tem enfim Tem várias guerras secretas nos quadrinhos A mais da hora que eu acho Não é a do Beyonder Que ele bota todo mundo lá pra lutar num ringue É a guerras multiversais Que é do multiverso acontecendo e tudo mais É essa aí que eu acho top E aí ele pode aparecer nessas guerras secretas Aí seria legal Seria legal também Seria legal também Porém, Daniel Outra coisa maravilhosa aqui Que eu acho que é a melhor parte do vídeo Convenhamos É o Tobey Maguire É o Tobey Maguire Onde diz que Uma informação que veio do The Disney Insider Num site gigantesco lá dos Estados Unidos Que já falou várias coisas que acabaram acertando E outras Nem tanto assim Porque Daniel Lembra? Essa semana saiu uma arte conceitual Que era o mistério Na estado de liberdade Lutando contra o Doutor Estranho Ou seja Era pro mistério Estar em Homem-Aranha 3 No Way Home E tiraram Lembra que teve vários roteiros vazados Em que falavam que o mistério estava no filme E aí a galera Tipo Daí depois que saiu o filme A galera falando que era mentira e tudo mais Ou seja Deu pra perceber mesmo Que o filme foi mudando diversas vezes Durante as gravações Ou seja Não dava pra descartar Os rumores que saíram Eram reais Entendeu? Ou seja Isso aqui pode ser bem real também Pode ser mentira também Mas olha Olha No último ano, Daniel O que foi mentira Foi quase nada Quase nada de mentira No último ano de vazamento Então se liga só nisso aqui Doutor Estranho 2 Será o divisor de águas Tobey Maguire Está no filme O Insider aqui Acabou confirmando Que ele vai estar no filme Lembrando que tem um roteiro vazado Que também confirma Tobey Maguire Em Doutor Estranho 2 Como uma participação Ou seja Mano Daniel Se Homem-Aranha foi louco Imagina o Doutor Estranho Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aqui falando aqui E eles ainda afirmam Que não se sabe Sobre Andrew Garfield Estar no filme Porém Presumem que sim Não sabemos Sobre Andrew Garfield Mas podemos presumir Que ele talvez esteja também E uma coisa legal Foi o próprio Sam Raim Que deu uma entrevista Essa semana Ele deu uma entrevista Falando aqui Eles estão agora Na época de Pós-produção De Doutor Estranho 2 E que Vai acontecer E pode acontecer Muitas regravações E não é pra botar Personagem novo não É porque ele falou Que nesse momento Eles estão cortando o filme E podem faltar cenas Que eles precisem gravar E que talvez tenham Várias regravações Ele falou assim Que vai ter Quantas regravações Ele quiser que tenha Pro filme ficar perfeito Porque ele falou que Que a Marvel Quer que o filme Seja perfeito E ele falou que vai fazer Quantas vezes ele puder Fazer regravações Ele vai fazer Ou seja Não é só regravação Pra adicionar Participação especial não É uma regravações Pra deixar o filme Perfeito Redondo Do jeito que ele quer Pra não faltar nada Pra não Sabe Pra deixar bonitinho Ou seja Tempo total do filme Que sair agora há pouco Não vai ser Porque Nem chegou perto Do filme estar pronto Na pós-produção E pode ter mais Regravações De Doutor Estranho 2 Ainda Mais personagens novos Pode ser Mas também pode ser Cenas novas De outros personagens Tanto é que teve Regravações Só pra América Chaves Pra fazer várias Cenas novas Só na América Chaves Em Doutor Estranho 2 Então Muita coisa vai vir ainda E eu tô empolgado Pra ver o Tobey Tô empolgado Pra ver Wolverine Daniele Eu tô empolgadaço Eu tô muito Esse ano É o ano da empolgação Eu tô muito ansioso Galera Eu tô comendo mais Que eu como normalmente De tão ansioso Que eu tô pra esse ano E o problema Nem começou o ano ainda Só vai começar Mês 3 Com Batman Cavaleiro da Lua Pelo amor de Deus Daniele Gente Eu tô muito ansioso Deixa um like Se inscreve nesse canal Até o próximo vídeo E Tica tica